Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Eu fiz um vídeo na Oxford Street mostrando as lojas, mostrando um pouquinho dos preços nas lojas e como sempre tem alguém que me pergunta como é que são os preços aqui, se é caro, se é barato, como é que são as coisas, eu decidi complementar esse vídeo mostrando para vocês o que eu comprei e os preços. Se você ainda não viu esse vídeo da Oxford Street, eu vou deixar aqui na descrição e também linkado aqui em cima para você ir lá ver. E antes de eu te mostrar as compras, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Então vamos lá! As primeiras compras que eu vou mostrar para vocês foram feitas na TK Maxx. A gente comprou esse macarrão aqui por R$2,99, a gente comprou esse chá preto por R$1,99. Gente, lembrando que as compras todas foram feitas em libras, mas vocês também precisam lembrar que a gente gasta em libras, mas a gente também recebe em libras. Outro chá branco com mel e limão foi R$1,99 também. Um café de R$3,99 por R$2,99. Um pozinho para fazer chocolate quente por R$4,99. A gente comprou esse aqui também, que é tipo uma toalha de piquenique por R$12,99. Talvez a gente vai devolver porque não dá para lavar na máquina. A gente comprou essa outra toalha de piquenique, que ela é em forma de um donut. A gente comprou ela porque ela é bem legal, mas eu achei o outro mais bonito, só que essa aqui dá para lavar na máquina e tal, então é bem mais prático, melhor, né? A gente pagou... Essa aqui, o preço original é R$19,99 e a gente pagou R$7,99. Por último, esses shorts aqui da Adidas, que eu paguei R$14,99. Eu achei o preço dele muito caro, assim, para as coisas que a gente costuma comprar aqui. Como é da Adidas, né, geralmente costuma ser um pouquinho mais caro. E aí você dobra aqui assim e ele fica assim. A última coisa da TK-Max é a própria sacola. Aqui, para quem não sabe, eles não dão sacola plástica. Você sempre precisa comprar. Geralmente, as sacolas são assim. Tá vendo? Esse plástico aqui. E aí você paga R$0,10 pela sacola. Mas a gente achou melhor comprar essa daqui, que é bem mais resistente e a gente pagou R$0,99. É bonitinha, resistente. Geralmente, quando eles dão a sacola, ela é aquela de papelão, sabe? E aí ela é bem ruim, né? Porque quando chove, rasga. Ela rasga muito fácil. Então, a gente achou que valeu a pena. A gente usa bastante para o mercado, porque a gente está sempre levando sacola. E a gente tinha algumas dessas, mas ela vai começando a rasgar, né? Vai começando a abrir com o tempo. Então, essa daqui vale bem mais a pena e foi R$0,99. As próximas compras que eu vou mostrar para vocês são da The Body Shop. Então, aqui está um exemplo de uma sacolinha de papelão. Bom, eu comprei lá esse gel de banho de Grapefruit. Foi R$5,50. Grapefruit é toranja. Eu não sei nem o que é toranja, gente. Mas é isso. O cheiro é bom. Mas o cheiro é bom. Vou gastar aqui de fundo falando. A gente também comprou essas bath bubbles, que a gente usa para tomar banho de banheira. Uma de Grapefruit e outra de Coconut, de coco. Esse daqui foi R$1,50 cada um. Bom, o total dessa compra foi R$8,50. Só que como a gente tem cadastro na The Body Shop, a gente ganha R$5,00 de desconto no dia do aniversário para gastar em até 30 dias. Então, na verdade, a compra que era R$8,50 ficou R$3,50. Então, fica a dica aí para você. Faz cadastro na The Body Shop, que é show. Agora, a gente vai para as comprinhas que foram feitas na Primark. Bom, a primeira coisa foi esse chapéu aqui, que eu gostei bastante. E eu paguei nele R$4,00. A próxima coisa foi essa saia aqui. Paguei nela R$13,00. E a última coisa da Primark foi essa blusinha aqui básica, escrito London, que eu paguei R$4,00. Ah, tem mais uma coisa da Primark aqui. Calma aí. Esse cheirinho aqui de casa é um infusor, eu acho que chama, né? Aqueles palitinhos que você coloca. Eu paguei R$1,50. Agora, vamos para as compras na Hollister, que são um pouco confusas. Então, eu até peguei a notinha aqui. Porque na Hollister, a gente tinha comprado pela internet e mandado entregar para a gente provar as roupas. E aí, o que a gente não gostou, o que o tamanho não ficou bom, a gente foi lá e trocou ou devolveu. E aí, a gente comprou mais coisas na loja também. Vou mostrar primeiro as coisas do Lucas, que foi que a gente tinha comprado pela internet. E aí, ele foi lá e trocou o tamanho. Então, a primeira foi essa blusa aqui azul, que estava R$14,00, mas ele pagou R$7,84. Eu tô olhando aqui pro chão, porque a notinha é daqui no chão, tá? A outra foi essa blusa branca aqui, que estava R$16,00 e ele pagou R$8,96. E agora, vamos para as minhas. Primeira coisa foi esse suéter aqui branco, que estava R$29,00 e eu paguei R$12,46. A segunda coisa foi essa blusinha branca aqui, básica, que estava R$20,00 e eu paguei R$8,59. A outra coisa foi esse bórezinho aqui, não sei se dá para ver o bórez. Estava R$22,00 e eu paguei R$9,45. Por último, da Hollister, foi esse vestido aqui, que ele é comprido. Na verdade, ele não chega até o chão, ele fica mais ou menos na canela, né? E ele estava R$39,00 e eu paguei R$19,50. Por último, vamos para as coisas de farmácia. Na Boots, a gente comprou esse fio dental e pagou R$5,00. E esse protetor solar e pagou R$6,00. Na Superdrug, que é uma outra farmácia, a gente comprou álcool em gel. Cada um deles saiu por R$1,25. E essas foram as nossas compras. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam caro, barato, quanto que vocês costumam pagar em alguma coisa parecida com essas. E também me conta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não, se vocês querem ver alguma coisa mais específica, valor de alguma coisa mais específica. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu também espero ver vocês no próximo vídeo. E tchau! E tchau!